Má postura e esforços repetitivos estão entre as principais causas de afastamento do trabalho e crescem os gastos da previdência social com problemas de saúde gerados no próprio ambiente de trabalho. A recomendação é que o trabalhador deve ficar atento e ao menor sinal de problemas, como dores, procurar um médico. Veja na reportagem da redação da NBR. Com o crescimento do setor produtivo de comércio e serviços no país, trabalhar sentado por horas e horas em frente ao computador tem se tornado cada vez mais comum. E esse hábito sedentário, junto com o estresse do dia a dia, pode trazer riscos à saúde. Marcelo cumpre uma escala de seis horas, com pausa de 30 minutos, e já chegou a ficar de atestado médico por causa do desgaste emocional da função de atendente de ouvidoria. Hoje participa da ginástica laboral oferecida pela empresa para evitar novos problemas de saúde. Além de se desestressar a nossa profissão, que exige muita paciência com atendimento, a gente tem essa gratificação de poder sair aqui e tomar um ar puro. E tendo que ser duas vezes por semana, são dez minutos, que a gente tem, mas já ajuda bastante em todo sentido. A laboral é muito bom, porque às vezes a gente está com muito tempo sentada, aí sente uma dorzinha no pescoço, nos braços, nas pernas, então ajuda muito na circulação. Depois de adotar a ginástica duas vezes por semana, como método preventivo, a empresa percebeu a redução nos atestados médicos. Nós reparamos sim uma diminuição gradativa com relação aos atestados médicos e licenças de afastamento, principalmente os afastamentos mais longos. Má postura, esforço repetitivo e sobrecarga mental estão entre os principais responsáveis por afastamentos do trabalho, segundo um levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social. De 2000 a 2011, os benefícios pagos pelo INSS por doenças ocupacionais representaram mais de 20% do total, superando aqueles concedidos por acidentes traumáticos, para vítimas de amputações, por exemplo. O estudo revela que em 2000, o valor dos auxílios doença concedidos pelo INSS foi de 11 bilhões de reais. Em 2011, esse valor subiu para 16 bilhões de reais, aumento atribuído à mudança do perfil produtivo ao longo dos anos. Hoje, o que um trabalhador produz hoje equivale a dezenas de trabalhadores, o que dezenas de trabalhadores produziam no passado. Então, a primeira questão que tem que se colocar é que, ao você trabalhar o seu processo produtivo, você considere que tem seres humanos dentro desse processo. É a primeira questão. Então, ao se informatizar, ao se robotizar, a gente sabe que diminui determinados tipos de riscos, mas você expõe o trabalhador a outros tipos de riscos. Então, esse é o primeiro fator a se considerar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto